Música Minha irmãzinha me ajuda com uma coisa Sim Eu quero saber a sua opinião Eu acho que eu tô apaixonado Eu acho também O que eu faço? Eu também acho Sério? Ah, eu acho que você tem que correr atrás do que Você tem vontade Só não pode esquecer o trabalho Exatamente O opcional não pode afetar o pessoal Sim E aí? O que você vai fazer? Não, eu tô pedindo o opcional das pessoas Pra saber o que eu faço O que você sente no fundo do seu coraçãozinho aqui? Ai mulher, tu me quebra Não sei o que pensar Tu sabe Tá com medo de falar só É, deu branco É que agora é na hora Não, tu tem Sai, né? Ah, vai Tu tem medo de falar Você sabe o que você quer O que? O que você faz? Você tá apaixonado E você quer saber o que você faz? É O que eu faço? O que você tem vontade? De conhecê-la melhor Então é isso Chegou É pela Nath Mas é ela mesmo Eu só não queria falar da Nath Não está apaixonada? Você O que você gosta? Ela mergulha E ainda se afoga Do que eu gosto Ela lambe até o caroço Mas ele é safado Se eu fosse Ele ia Não ia Vai Teve uma vez Fala, fala a verdade Ficou sem graça Ficou sem graça Eu beijar a Nath Eu beijar a Nath É a mesma coisa De eu beijar um homem Você gosta de fazer o que é isso? E Larissa Onde é a opinião da Larissa também? Larissa O que você faz quando você tá apaixonada? Se pode Se pode? Pronto, a melhor resposta Larissa deu a melhor resposta De qualquer sentido Até no amor Você se pode Quando você tá apaixonada A Larissa Ela gosta Adora Ela tenta dar o golpe no estômago Ela vê Alguém vai ser real? Ela nem tenta Ela vê um golpe Ele fala assim Eu quero aquele golpe Eu quero cair Filha da mãe Ela vê uma Uma trouxice Vou cair Assim, ó Cheirinho de hétero Cheirinho de hétero Que vai me iludir E me usar Fala, defensa Eu acho que nós Se eu tô tão sofrendo É muito mais Será? Eu acho que não Eu tenho certeza Prova Porque Você é hétero Você vai gostar da mulher? Ela Com certeza vai ser hétero Ela pode tampar sua cara E sentar em você Chamou de feio E te chamou de cara Não, não Porque a maioria das mulheres Só quer pensar em A pirumba E ela, ó Tá, ó Tá, tá Generalizando A maioria das mulheres É assim mesmo A Zeta Tá na dona E tal A Zeta É devendo, né? Ainda tem mulher Aí, ó Tá ligando Porque tem assim na alma Fala, fala, gosta Fala, gosta Tem mulher que chega em mim E fala assim Você sabe, não, não, não Ai, não vai em cima de mim Como se, tipo Nossa Nossa Talvez, mas, né Não, não, não Ó Eu tenho uma experiência Que eu passei na escola Tinha uma melhor amiga minha Que ela tinha medo de meninos Era tipo assim Não chegar perto de meninos Não chega perto de mim Não sei o que Ah, não Ela gosta de mulher Ai, meu Deus Eu quero ficar perto dela não É meu, meu Deus Oxe, ela é lésbica E tá namorando uma menina Dentro da escola Entendeu? Então é essa daí Que fala assim Não dá em cima de mim Sendo aquelas que dá o golpe Aquelas que gosta Mas nega O que você acha disso? Vocês falam que sapatão é um bicho perigoso Mas sapatão é hétero que é um bicho perigoso Que hétero brinca demais com o sentimento da gente Mentira que sapatão também brinca Tem uma prima sapatona, viu? Mas hétero, hétero é... É assim, viu o nariz É um golpe puro Todo mundo tem as suas fraquezas, né Eu tenho certeza que ela deve dar golpe nas meninas É Na vez de casinha Nutella É um andar em cima Só patrolar As novinhas que estão ali, ó Acaba de se descobrir lésbica Ela vai lá dar o golpe Aí vem a hétero e fala assim Ah, é? Tá Agora acabei de ser o montador oficial da Raze Não é essa, Yuri? Sim Agora eles já podem me mandar a minha? Pois é, ó Já fiquei disperso lá Que vai ter sorteio no meu canal Você sabe onde está a Rafinha? Você sabe onde está a Rafinha? A Rafinha? Qual deles? É Acho que ela não chegou ainda Não Não Agora posso ganhar a cadeira dessa? Ah, manda mensagem aí, o Médio Aqui, ó Rapazes, eu acabei de montar essa cadeira Eu montei Eu montei essa cadeira Então os créditos são todos meus Sim Agora você pode tentar aqui a vontade, né? Peraí que agora eu vou querer o meu prêmio Viu, Médio? Viu, Médio? Oh Oh Cadê os créditos? Isso aí Vai vindo Hum Tchau 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 Tchau